A primeira estrutura de reggae remix do aspecto do Brasil Pancadão, louvação Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Deus ouve o teu genito Estúdio LMP No comando Laércio Mister Produções Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu mundo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Encho de essas lágrimas do rosto E dei a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa ter Vai chegar A solução Pra tudo que te acontecer Você vai ter De volta De você Perder Só não se desespere Pelo amor de Deus Se liga na potência máxima Do Pancadão, louvação Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Eu sei Encho de essas lágrimas do rosto Zero Ali tem a calma Ou O carefully Vai passar Eu sei que essa luta logo Ouns Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Você vai ter que voltar o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Você vai ter que voltar o que você perdeu